Olá gente boa de Deus, tudo bem com vocês? Bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal mais uma vez. Passando por aqui para tentar responder quatro perguntas de uma pessoa do livro do profeta Ezequiel. E as perguntas são as seguintes. O que são os seres viventes? Por que Deus deixou tudo isso? Por que Deus manda profetizar contra Israel? E por que Deus deixou todas essas coisas? Para responder essas quatro perguntas, eu vou ter que fazer uma viagem no tempo. Vocês sabem que Israel, no seu contexto como nação, no seu contexto político e religioso, Israel teve um momento de crise, ao ponto que o Estado de Israel foi dividido. Foi dividido entre as dez tribos do norte, chamado Casa de Israel, e as duas tribos do sul, chamado Casa de Judá. Você sabe que o Estado de Israel é configurado nos doze filhos de Jacó. Entendeu? No ano 722, o rei da Síria levou as dez tribos do norte para o cativeiro no ano 722. Já no ano 586, o reino da Babilônia, que surgiu no cenário, levou também o povo de Judá, as duas tribos de Judá, Casa de Judá, também para o cativeiro. Isso se deu de três etapas. A primeira foi levado os nobres de Judá, da corte do mais, e Daniel foi nessa primeira. Na segunda leva foi levado, então, a Ezequiel. Ezequiel, ele tinha uma família, a família dele era a família de sacerdote. Entendeu? E o motivo dessa leva do cativeiro de Judá para Babilônia foi a rebelião que eles fizeram contra o rei Nabucodonosor. E uma vez que aconteceu essa rebelião, ele veio com seu exército, então, acabou de destruir toda Jerusalém e também o templo, e nessa altura que a Arca da Aliança desapareceu. Bom, então, aí está o ponto de fundo. Só que o chamado do profeta Ezequiel, como profeta, se deu no quinto ano lá na Babilônia, no cativeiro. Todo o tempo do cativeiro durou 70 anos lá na Babilônia. Mas durante o quinto ano, Ezequiel teve essa experiência sobrenatural. De repente apareceu um objeto não identificado, um disco voador, uma nave voadora, cheia de luz, brilhante, com rodas, com olhos nas rodas e tudo mais, e toda aquela coisa assim estrondosa. E dentro dessa nave, desse objeto não identificado, saíram esses seres, esses quatro seres. E esses seres, eles tinham aparência de homens, mas eles tinham quatro rostos. E um desses rostos era rosto como de um homem, como de leão, e como de um boi e de águia. E os pés desses seres eram pés como de animais. Então, o que são esses seres? São manifestações do próprio Criador de Deus, Criador ufológica, no Velho Testamento e na história que nós entendemos como Israel e na história de Israel. Mas para você entender isso aí, quando você estuda a teologia, você estuda que essas manifestações do Criador, no Velho Testamento, chama-se teofania angelical ou epifania angelical. Você estuda essas linguagens, ou seja, é como Deus se manifestou como anjo no Velho Testamento. Então, como querubim, serafins, como anjo que comeu com Abraão, que andou, foi em Sodoma e tudo mais. Mas se você aprofundar um pouco mais, você vai entender que todas essas manifestações falam de um mesmo Deus, de um Deus só. Deus é singular e, ao mesmo tempo, Ele é plural. Por isso que também o nome dEle é Elohim. Ou seja, façamos, descemos a pluralidade de Deus. Deus se manifesta em 72 emanações. Para você entender isso, você tem que entender direitinho Gênesis, capítulo 10, como Deus configurou 72 nações e como Deus configurou 72 línguas no capítulo 11 de Gênesis. Dentro dessas configurações, Deus tem as suas emanações em 72 emanações de manifestação, de pluralidade. E uma delas é essa aqui que eu estou falando para vocês, dos seres viventes, como outras. Ou seja, na carroça de fogo do profeta Elias, da ida de Enoque para o céu, da abdução para o céu de Enoque, das manifestações que Isaías teve também, daqueles anjos que tinham seis asas. E essas coisas todas. Então, todas essas manifestações são manifestações ufológicas do Criador de um Velho Testamento. Ultrapassa essa teofania e epifania angelical que a própria teologia, até isso, aí ela chega, mas depois ela não consegue avançar. Por quê? Porque quando foi traduzido a Septuaginta para o grego, com 72 rabinos, na época, 200 anos de Cristo, eles taparam realmente esse conhecimento do povo. E lá eles colocaram uma outra coisa, entendeu? Para você entender. Por isso que, inclusive, eu estava lendo aqui, e aqui fala que o versículo 4 aí, e alguns versículos, não dá para explicar. Eles param por ali, entendeu? Só que nós avançamos, entendeu? Por isso que nós entendemos que essas manifestações desses seres são o próprio Deus, trazendo essa mensagem para o contexto de Israel, durante o tempo do cativeiro, mas com uma mensagem de quê? De disciplina, de juízo, entendeu? E também de restauração. Por quê? Porque essa nação, como eu falei, nação de Israel, foi uma das nações que recebeu um contrato exclusivo, e uma nação exclusiva. E eles quebraram esse contrato, a lei. Por isso que a maioria dos profetas que Deus levantou foi para denunciar a quebra de contrato que eles fizeram em relação à lei de Moisés, que eles receberam e concordaram que seria uma nação destacada das demais nações. Israel quebrou. Israel é chamado de adúltera, perante a carta de Jeremias e muito mais. É comparado com a mulher de Oséas, entendeu? Que adulterou, foi atrás de outro homem e muito mais. Por isso que Israel, essa mulher é adultera, entendeu? Por isso que os profetas foram levantados para o contexto de Israel, para denunciar os pecados de idolatria, de hipocrisia, de injustiça do próprio povo de Israel. Sendo que eles foram uma nação exclusiva dessas 72 nações. Por isso que Deus se manifesta e se revelou também para as demais nações. Mas não como esse Deus ufológico, é melhor, dessa maneira. É como um Deus único, entendeu? Monoteísta para a nação de Israel. Entenderam? Agora respondendo a outra pergunta aqui. Por que Deus deixou tudo isso? Deixou tudo isso para o contexto de Israel, para Israel. Por que Deus manda profetizar contra Israel? Pela quebra de contrato que eles quebraram. Entendeu? Por que Deus deixou todas essas coisas? Deus deixou todas essas coisas registradas, entendeu? E ainda profetizadas dentro do próprio livro, para que essas coisas vão ser concluídas na sua totalidade. Muitas dessas mensagens denunciando o pecado e a hipocrisia de Israel. Mas também tem uma mensagem de restauração para os verdadeiros judeus, entendeu? Que não vão entrar nessa onda, nesse espírito de hipocrisia, de ego, como é o sionismo, o sistema político de Israel. Entendeu, pessoal? Então, essas foram as perguntas e essas são as respostas para essa pessoa. A mensagem que esses seres trouxeram é exatamente o que está escrito no livro do profeta. Então, ele ouviu, caiu como morto, mas depois foi tudo registrado, essas palavras ditas por esses seres, na verdade, pelo Criador, manifestado por meio dessas figuras, dentro dessa nave misteriosa, desse objeto. E assim foi a história do capítulo 1 e do livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, ele tem uma figura importante, porque além de profetizar contra o povo, o pecado de Israel, que agora envolve todo Israel, de Judá, mas envolve todo Israel no contexto geral, ele também fala contra algumas nações, e essas nações do Amagedon, que vão também se levantar no final dos tempos lá, no período da Grande Tribulação. Também tem uma mensagem para o contexto. E está ligado com o livro do profeta, com o livro do Apocalipse aí. Entendeu, pessoal? Um grande abraço para vocês aí, espero ter respondido a pergunta dessa pessoa, e também espero ter ajudado a muitas outras pessoas que não entendem bem esse texto aí, desses seres viventes aí do livro do profeta Ezequiel. Um abraço, um beijo do coração, e até o próximo vídeo.